12 horas e 7 minutinhos, 12h08, agora virou o relógio, você que está aí do outro lado pode ligar 3307-3951-3307-3952, nosso WhatsApp 98116-3529, ligue e mande a sua mensagem, mande a sua mensagem de voz, vídeo, pode mandar aqui que a gente está ligado, antenado. Agora vamos falar com você que está aí do outro lado e trazer informações lá de Parintins, lá da ilha Tadeu de Souza, vai trazer as informações do que é que está acontecendo lá em Parintins. Olá Tadeu! Boa tarde Márcia, nós estamos aqui no pátio da terceira delegacia interativa de Parintins, onde há poucos minutos chegou a caminhonete S10, que foi apreendida em poder do cabo da polícia militar, Vicente Oliveira, no último final de semana, em Juruti, no estado do Pará. Na verdade, este carro, esta caminhonete, que foi apreendida, estava já na estrada de Vila Amazônia, na fronteira com o município de Juruti. Junto com o cabo, foi preso também um elemento chamado Yasker de Azevedo Rocha, e o irmão dele, que está foragido, está sendo procurado pela polícia. Uma outra pessoa, também, que encontra-se foragida, que faria parte dessa quadrilha que rouba carros aqui na região, está sendo procurada pela polícia. Agora há pouco, o delegado Reinaldo Filgueira disse que está presidindo também esse inquérito, mas não pode falar, porque o inquérito corre em sigilo, e é claro, para não prejudicar as investigações. Mas ele disse que nas próximas horas, ou nos próximos dias, vai ter muitas novidades relacionadas a essa quadrilha, que vem agindo aqui no Baixo Amazonas, roubando carro e roubando gado. Uma quadrilha que já fez muitas vítimas aqui na região. Volto com você aí no estúdio, Márcia Lasmar. Obrigada, Tadeu de Souza. Tadeu de Souza está cada vez mais bonitinho, né? Ele vem com as blusas, assim, todas estilosas. Eu quero mandar um beijo para todo mundo de Parintins, que acompanha a gente, que está ligadinho na gente aí, dá uma audiência para a gente que está aqui na capital. E em seguida tem também o Agora Parintins. Fiquem ligados aí, que o Tadeu de Souza traz todas as informações ali da ilha, e todas as informações dos municípios que estão ali aos arredores, para você de Parintins também ficar muito bem informado. 12h10, olha só essa notícia. Olha só isso que eu vou trazer para vocês. Agentes penitenciários flagraram duas pessoas que tentavam entrar com bebidas durante a visita, nesse domingo agora, na cadeia pública de Manaus. A informação era de que uma festa seria realizada, e o material foi apreendido. Mas a Secretaria de Justiça ainda apura quem foi que encomendou a bebida. Quantas garrafas tem aí, diretor? Olha só a bagaceira que... O uísque! O uísque! O uísque é caro, minha gente. O uísque não é barato, não. E aí a gente reacende aí esse contato que o pessoal que está lá dentro tem com quem está aqui fora. Porque se houve essa encomenda toda aqui do outro lado, alguém ligou para encomendar. Alguém falou com alguém para encomendar. Olha a quantidade de uísque! Campari, Scarloff, só de vodka tem 18 garrafas que o diretor é carne de pescoço e está contando lá dentro. Só de garrafa de uísque são 15 garrafas! 15 garrafas! E como foi que eles fizeram essa encomenda? Diz que bebida? Isso é uma coisa que precisa ser atentada aqui, minha gente. Mais uma vez a gente reitera aqui esse comunicado, essa possibilidade de ter esse contato com quem está lá preso e continuar comandando aqui do lado de fora. Porque olha o disparate, olha só a semvergonhice, a ousadia. Encomendar um monte de bebida, 15 garrafas de uísque pelo menos e 18 de vodka, fora o resto que não foi contado. Vejam vocês como é que está a situação periquitante, como diz a minha vózinha lá de Santo Antônio do Içá. 12 e 11 a gente está trazendo para você aí, essa mesa, essas duas mesas cheias de bebida. E eu vou dizer para vocês, isso aqui não é uma festinha que a gente está fazendo ali não, é de dentro da cadeia. Essa bebida toda ia entrar na cadeia para uma festa, para uma bagaceira que ia ter lá. Presta atenção só nisso que a gente está trazendo para você. E mais uma vez, reaceja a necessidade de fiscalização ali serrada. Tem que ficar no encalço igual o cachorro Doberman no calcanhar, para evitar essa comunicação. Porque assim como eles pedem a bebida de lá de dentro para cá para fora, eles comandam o tráfico de drogas. Comandam os crimes organizados, comandam as pessoas para fazer bandidagem aqui do lado de fora. É esse o resultado. Isso aqui é mais do que bebida. Isso aqui tem que ser visto não só como um monte de bebida para uma festa, mas a possibilidade de comunicação que pessoas, bandidos, condenados, criminosos têm e de manter esse contato aqui fora organizando a casa. É um absurdo que a gente traga isso aqui. Sabe? Olha só em que que eles se fiavam. Em que que eles se fiavam para passar pelos agentes penitenciários com tudo isso. Me responde, tu sabe, Franklin? Em que que eles se fiavam? Em que que os visitantes se fiavam aí para conseguir passar? Porque se eles chegaram aí, havia uma promessa de que havia uma possibilidade. Que ninguém deu de comprar esse monte de bebida. Vamos arriscar, minha gente. Coloca lá, né? Não fazem isso quando querem entrar com o celular? Coloca lá nas partes íntimas. Isso aí tudo não dá para entrar em parte íntima não, meu filho, para poder passar. Ah, e aí? E aí? Como é que fica? Né? Essa possibilidade, a possibilidade dessa situação é que deixa a gente aqui se perguntando. E o que mais entra? O que mais consegue entrar lá? O que mais consegue passar pelas fiscalizações? Porque isso aqui foi por pouco. Foi por muito pouco. Bebida, cachaçada, dentro da cadeia, onde devia estar acontecendo ressociabilização, onde devia estar acontecendo trabalho para dignificar muitas pessoas que são indignas, que estão lá dentro? Cadê? E eu não estou falando da dignidade da pessoa humana, não. Isso aí é outro tipo de conceito que é previsto na nossa Constituição. Estou falando da dignidade como cidadão, como indivíduo, aquela pessoa que trabalha, que é honesta. Essa é a dignidade que eu estou falando. Estou falando da dignidade física, da dignidade de manter aí a integridade física, não. Estou falando da dignidade de escolha, da pessoa ter correção, ser correta. Olha só, isso, aí a gente questiona aqui mais uma situação. Esses presos vão sair de lá ressociabilizados? Olha o que eles estão querendo. Não sou contra quem bebe, não. Mas se você está pagando uma pena, está cumprindo uma pena, você tem que dançar conforme a música se você quer melhorar, se você quer mudar. E não dá bacanal com pelo menos 15 garrafas de uísque e pelo menos 18 garrafas de vodka. E a gente traz aí essa situação porque é óbvio que tem gente que não quer mudar. E vai caber aos funcionários, aos agentes, as pessoas que estão ali coordenando e organizando. E não essa permissão. E mais uma vez eu não estou falando de todos os agentes, não. Os agentes penitenciários. Não estou falando de todos. Estou falando de alguns, de poucos, de um ou outro que fica permitindo, que se envolve e que convive com esse tipo de conduta. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Tá? Porque não tem como. A gente não pode pensar de outra forma. Alguém ia deixar. Alguém ia deixar a pessoa, o visitante, entrar com essa quantidade toda de bebida. E aí? Quem era essa pessoa? Tudo isso vai ser investigado, com certeza, pela Secretaria de Justiça e Cidadania, que vai investigar, vai abrir uma sindicância, com certeza. Eu estou até, não foi nem que eles responderam, mas eu estou aqui pressupondo que isso vai acontecer, para saber se existia algum contato com alguém de lá de dentro, para trazer informações aqui para fora e fazer com que essas pessoas entrassem. Está aqui, olha. Olha só a quantidade. Ainda bem que não entrou, mas providências têm que ser tomadas. Vamos lá, você que está aí do outro lado, 12 horas e 16 minutos. Vamos trazer agora a informação para você que está aí do outro lado, a prisão de Mike da Costa Bezerra, de 36 anos, realizada na tarde dessa segunda-feira, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, e na ocasião foram apreendidos pelo menos 8 quilos de entorpecentes, além de dinheiro e uma espingarda. Polícia deu uma coletiva, deu informações, que vai trazer as informações para a gente, é Maritana Santos, na tela do agora. Olá, Maritana. Márcia, o mini laboratório funcionava na rua 66, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Ontem, por volta de uma hora da tarde, foi preso. Mike da Costa Bezerra, de 36 anos. No local, foi encontrado 8 quilos de droga, entre maconha, pasta base de cocaína, R$ 400,00 em dinheiro, material para embalo e preparo da droga, e também uma espingarda calibre 12 de uso restrito. Vou conversar com o delegado Samir Freire. Doutor, como é que vocês chegaram até ele e quanto tempo duraram as investigações? Na verdade, eu assumi a DEP na sexta-feira, né? A gente recebeu essa denúncia no final de semana, via 181, ela falava com riqueza de detalhes o funcionamento desse laboratório. Durante o final de semana, procedemos às investigações, constatamos a veracidade delas e, na segunda-feira, a gente já fez essa apreensão em flagrante. Ele confessou? Sim, ele confessou, né, essa quantidade de drogas e vai ser flagranteado pelo crime de tráfico de drogas e porte legal de arma de uso restrito. Ele já tinha passagens pela polícia? Já, já. Ele já tinha passagem pelo crime de roubo, né? E agora a gente vai prosseguir agora as investigações para saber a origem da droga, para quem ela era distribuída, mas a validade dela é a gente desarticular esse laboratório que vem comodando a população local. Ok, delegada, obrigada pelas informações. Maritana Santos, para o agora. Muito obrigada, Maritana Santos. Você que está aí do outro lado, vamos para a dica rapidamente aqui, você que está assistindo a gente, que não perde um dia de programa da comunidade. Essa dica é excelente. É para você mudar de vida, mudar o teu destino e escrever a tua história. Você que sempre sonhou em ganhar mais dinheiro, precisa acreditar em você, então tem que estudar na Unipe. Faça sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades bem pequenininhas que cabem no seu bolso. Olha aqui, R$ 139,00 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais. É a sua chance, hein? É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unipe pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unipe você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha para a Unipe. Aqui você pode. Intervalo, diretor? Vamos lá, você que está aí do outro lado. 12 horas, 19 minutinhos. Vou ali beber uma água e você vai cuidar o arroz agora, hein? Vai lá ver se o arroz não está queimando. A gente volta já já.